Em relação ao campo da esquerda, da nossa parte, da federação, já está fechado, está definido. Marcelo Ramos é o pré-candidato da federação, o PCdoB também tinha lançado um nome, já teve os entendimentos a nível nacional. O PDT já confirmou apoiar também essa candidatura e está tendo diálogos com a rede, com o PSOL, já que o PSOL também lançou uma pré-candidata, que é a Natália, e o PSTU, que também já lançou um nome também. Mas os diálogos estão em relação à rede pessoal, que eu acho que é muito importante, e também não se desistiu do PSB. O PSB era para estar nesse campo aqui, apoiando a candidatura do campo da esquerda. A nível nacional, está no governo Lula, sempre esteve nesse campo de debate, de projetos e propostas, e a gente defende que possa estar junto também, para que nessa eleição a gente possa fazer uma grande mudança na cidade de Manaus.